Vamos rezar juntos hoje? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus divino e Redentor, tenha de piedade de nós. Olhai para as nossas fraquezas humanas, Jesus, e fortalecei-nos. Olhai para as dificuldades de sermos fiéis e conduza-nos. Olhai para a desolação em tantos lares e restabelecei-os. Traz harmonia, Jesus. Olhai também para as nações devastadas pelos conflitos, guerras, disputas de poder. Pacificai o Senhor. Olhai para as tragédias, Jesus, pessoais, coletivas, e confortai e restaurai, Jesus, todos aqueles que muito perderam, que estão desolados, fragilizados, abandonados. Jesus, divino e compassivo, tem de piedade de nós. Olhai para os perseguidos, Jesus, e protege-os. Olhai para os humilhados e exaltai-os. Olhai para os cativos de Satanás e libertai-os, Jesus. Olhai para aqueles que não te conhecem e convertei-os. Livrai a todos nós de todo o mal. Protegei-nos, Jesus, com o vosso precioso sangue. Nós precisamos da vossa proteção. Nós precisamos da vossa força. Da vossa pacificação. Da vossa restauração. Do vosso consolo. Jesus, divino e redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.